Agora é o teste final Laura, repara, respira Devagar, Laura Meu Deus do céu, eu vou morrer do coração Oi pessoal, tudo bem? Olá, as meninas já estão no que? Cantando, qual que é a música? Gatinha, gatinha Quero ver você fazer uma dança da motinha Quem fizer a melhor dança ganha uma motinha E aí gente, vocês acham que elas Merecem, ai meu Deus Sim, sim, sim Então vamos pensar, vamos ver quais soluções Comenta muito aí Qual vai ser o modelo que vocês mais gostaram Porque a gente veio escolher E qual vocês acham que a gente escolheu Porque nós vamos escolher um E vocês vão ver depois Então vocês vão ter que comentar aí Qual foi a moto que as meninas comparam Real gente, é uma moto Ela é elétrica, né? É que assim, lá na condomínia é muito grande E muito esquece daí Pra poder passear, jogar pro outro É, pra poder ir pro parquinho é longe E também as crianças que moram perto da escola vão de motinha Não, mas vocês não gostaram Por enquanto não, vocês Não Eu já não tava querendo nem a moto A Laura já tá querendo ir pra escola, Júlio, de moto Como é que faz? Ó, cuidado que a moto passa aqui, ó Porque essas motinhas, elas são consideradas tipo uma bicicleta E daí elas podem, a gente pode andar na ciclovia, essas coisas E aí, quem tá animada? Hã? Será que vocês não contam? Na verdade eu acho que elas são muito pequenas, não são não, Júlio? Olha aí Amazing! Sim Eu acho grande Olha aqui, olhando de perto, Júlio Não Meu Deus, aquilo é uma moto elétrica? Não, eu não sei Aquilo é uma moto É Então Meu Deus, eu quero essa bicicleta pra mim Olha isso E você ainda é, não Olha que linda Essa daqui é pra mim Tá, não, mas a gente veio ver as motos Gente, eu acho que é elétrica, Júlio É sim Vai lá ver Acho que você vai dar conta, Laura Olha aqui, ó E aí? Será que alguma aqui vai te servir? Ixi, acho que não, hein, Patai? Eu compro capinha de celular Comprou capinha de celular Olha que legal Olha, uma mini motinha Será que serve essa? Será que não Acho que não Olha essa aqui Parece uma proxa de skate Então olha aqui Eu acho que a gente achou A motinha pro tamanho delas, hein? A gente tava na esperança ali Que as meninas coubessem Na motinha Mas Naquela elas não deram pé Agora nós estamos vendo aqui, ó Mas esse patinete Elas não querem Porque não tem banquinho Aí dizem que querem um patinete Que tem banquinho Mas aí tem uma moto aqui Baixinha Será que dá pra testar? Bora testar Ver se é essa aí Laura e Helena Tem até alarme Ó Será que é essa? Olha aí Gente Júlio, sério Essa vai Júlio Olha aqui pra mim, Laura Não acredito Deixa eu ver se a Helena dá Dá pra uma carregar a outra de carona Olha isso É uma mini motinha A gente não tinha visto motinha assim ainda Olha aqui, pai Deixa eu ver Olha aí, dá, será? Hã? Olha só que gracinha Eu adorei essa Nossa, e tem o guidãozinho assim E dá pra dar carona ainda pra Helena É facinho? É? Jura que você dá conta de dirigir essa moto, Helena Olha a cara dela de motoqueira Deixa eu ver a cara de motoqueira Aqui, a Helena não chega o braço Não, mas não vai fazer curva tão fechada, né? Será? Ou será que não? A Laura, a Laura tá querendo dizer que a Helena não chega o braço Só pra ela dirigir Ó, o Júlio pensando Será, adeus? Será, adeus que é boa? Será que eu faço isso? Olha essa moto ligando Ela liga com cartãozinho Pode ser verdade isso que eu escutei agora Só que essa aí é do tamanho da Laura Será que a Laura? A Laura nunca... Olha lá É maior que você, Laura Helena Essa sem chance pra você, né? E pra Laura também, né? Olha só sei que o papai... O papai tá começando... Aham! Que linda! Eu tô achando que tem alguém que tá querendo a moto pra ele Olha aqui, ó Ó Que legal! É um cartãozinho, minúsculozinho? Olha, a gente tem a chave Tem a chavezinha tradicional E tem o tag que eu venho com chique pra ele ganhar ela Que legal! A Laura... Ai, apaixonei! Oh my god! Viemos comprar moto pra Laura e pra Helena E saímos com uma moto pro pai Ah, porque daí põe a pé assim, fica melhor pra dirigir do que ficar com a perninha assim, né? A gente pensa mesmo Agora ele vai merecer uma moto Esse vídeo tinha que ser chamado Em busca da motinha perfeita Será, gente? Que a gente já escolheu alguma? Que linda! Meu Deus! Apaixonei! Ai, papai, apaixonei! Olha isso aqui! Júlio, que linda! Olha a velha, lica lá, ó E ela liga com o tag também Será? Ou será que não? Olha ali, aquela ali Dá pra carregar até a Kuki Na verdade, até aqui dá pra carregar Olha, Júlio, a rosinha Ai, linda Ah, não sei A branca acho que é mais bonita A branca é mais bonita Laura e Helena Olha ali Uau! Tá até com laço, bota O que é aquilo? Não É um patinete elétrico Não, não, não Não é patinete Claro que É uma mini matinha É uma mini matinha Linda Olha a mini matinha Olha isso aqui Olha que lindo Meu Deus! O caminhão não tem que andar nisso Não sei Agora aquele rosa ali Olha E ela tá cheia de neon em volta De luz de LED É alta, Laura Ixi, é de pontinha a pontinha E a sexta cabe a Kuki, hein? Essa aí Ela tá, hein, Júlio? Essa é de cartão E aí? Gatinha Gatinha Quero ver você na dança da mão Júlio Será uma boa ideia? Tô desesperada Ih, Laura Se ligar Se ligar é a sua Girou, ligou, ganhou Ah, é, cara? Girou, ligou, ganhou Girou, ligou, ganhou Aquela promoção Eu gostei dessa Eu gostei dessa, Júlio E olha como tem Ela tem essa aqui também, ó Que é rosa Deixa eu ver lá, ó Olha aí Essa é bem baixinha Chegou a acender até a luz, gente Eu acho que é um sinal Eu acho que é um sinal, hein? Gatinhas Quero ver você na dança da motinha Vai, Laura Olha lá Vamos ver Agora vai ligar Agora vai ligar, olha lá, ó Essa é liga na ginável ou no... No WhatsApp, no tagzinho ou no controle Olha No controle também? É É com visor, é... Digital Que chique Uau That's amazing E aí, Laura Será que você dá conta? Meu Deus do céu, Júlio Eu tava com medo dela equilibrar a Helena Você tá sentada atrás Ai, que medo Misericórdia, Laura Você vai levar seu pai Daqui a pouco você tá dirigindo mesmo pra gente Meu Deus, Júlio Laura com 11 anos dirigindo pra você Olha isso Helena Será que tá certo isso, Helena? Você vai ter coragem de andar de carona com a Laura? Não sei Vocês vão voltar, né? Meu Deus do céu Olha a perninha do papai Agora é o teste final, Laura Depara, respira Devagar, Laura Meu Deus do céu Eu vou morrer no coração Aí, eu paro sozinho Você conseguiu Eu não acredito Helena Urgente Nós vamos encontrar uma motinha pra gente Eu quero aquela rosa Eu acho, hein Mais tarde Olha a bicicleta da Laura, Júlio Tá mais alta do que a motinha Tá mais alta que a motinha Se ela dá conta da bici Tá mais difícil ainda Porque tem que ser da motinha E aí, gente Qual Fala oi pro pessoal Olha aí Qual será que vai ser a motinha Que a Manas vão escolher, hein? Hã? Agora a gente não sabe Mas o Gabriel já escolheu Espera aí Olha lá, ó Olha por que a gente pega a motinha Olha como é que é, gente Olha a dele Deixa eu ver sua motinha Hã? Ó, ó A motinha dele, gente Vai Ai, meu Deus A moto quase arranca meu coração Ora Meu Deus Meu Deus Que menina corte Gabriel Vamos na motinha elétrica Com a mãe Ó, por que a gente quer a motinha Olha aqui como é que é O condomínio, gente Parece um deserto Ai, já pensou a motinha aqui? Motinha Motinha É gatinha, mãe Não é motinha É gatinha É que eu sou muito idosa já Não sei mais cantar Vamos Você vai de carona Com a mamãe na motinha Eu vou de carona Por enquanto Eu só tenho essa Essa motinha, ó Olha a nossa motinha Vamos mostrar, Gabriel? Vocês já viram aí, gente? Eu tenho que ver no canal Tem o... Olha meu carro Ah, vai levar o carro pra passear também? Vai, vai com isso, tá bom? Ó Sente o ronco do morro Olha Vamos, vamos, vamos Então, ó Um, dois, três e bora Bora! Vamos lá Vamos, vamos Vem, Laurinha Você vai me levar? Não Eu vou te levar? Botinha assim, né, Laura? É, dá uma motinha assim E aqui, nós estamos aqui, ó Nossa, você está radical A gente está revendo a Laura E aí, está filmando Será que o Judo merece uma motinha? Merece E aí, Nica? Mais de vez, se estiver na moto Como é que ele vai carregar o Gabriel? Então, porque eu acho que tem que ter um carrinho pra ele, hein? Porra! Um carro... Um carro bem potente Um carro potente pro Gabriel? O Gabriel também Vai acompanhar a velocidade Cuidado, Helena! Meu Deus, a Helena está pesada Será que a Helena está correndo de dirigir? Olha aí, Lourinha Está vindo o carro Está vindo o carro? Ele virou Ele virou Vai se for E aí, Laurinha A gente está aí atrás, hein? Posso falar a bola Olha, a gente está de foca Helena, se foca aí, Helena Olha, olha, Helena Olha, olha o que eu falei Essa lombadinha aqui É perigosa Porque o patinete Olha aí, olha Não vai, mãe, né? Não, nós somos radicais Oh, meu Deus Olha onde a gente está chegando O tubo aqui Ah, como é que você olha o tubo aqui no hoje lá, hein? Hã? Vamos lá, Gabriel Vamos Conta aí, Gabriel O que aconteceu com o nosso carro? Eu não demorou Acabou a bateria Acabou a bateria Antes da gente chegar no parque A motim tem mais, né, Júlio? Tempo de bateria, não tem, não? Sim Porque senão Eu acho que está viciado Olha onde a gente parou Ó, vai lá buscar o carro Os meninos vão buscar o carro para os meninos Acabou Tá, então vai lá buscar o carro A gente vai fazer alguma coisa? Depois eu vou voltar para casa Porque vocês querem pegar a bike Porque senão eu pego a bike E depois eu volto com aquilo Não, daí eu volto com esse Papai volta com esse Não Leva Vai, leva a Helena Leva a Helena na garota Da motinha para a bicicletinha A evolução A evolução Só que não Tchau, gente Vou ficar esperando vocês aqui Vai, Helena Um, dois, três e foi Gente, não vai dar Gente, a mamãe está voltando lá Porque acabou a bateria Olha Aí vai pôr a bicicleta da Helena Ela foi com a minha bicicleta Que é minúscula Aí ela vai ir Vai pôr a bicicleta da Helena No porta-malas E vai vir com a minha Meu Deus do céu Que loucura, gente Que perrengue Meu Deus, está no zoom Olha lá, Luna Agora a gente vai esperar Agora a gente vai esperar ali Com o carrinho Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu Vou mostrar para vocês Como faz o tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Eita, como faz o tu? Tu, tu, tu Ai, meu joelho Pode desligar Uma eternidade depois Finalmente Estão voltando aleluia meu deus ele não é de nós chegamos oi pessoal tudo bem gente vocês acompanharam no último vídeo que nós estamos em busca de uma motinho pra laura só que pra ele é muito baixinho a gente não conseguiu encontrar nada gente a da laura se vocês quiserem ver depois vocês vão lá no canal da laurinha pra vocês conhecerem a motinha dela mas a elena a gente não encontrou nada e ela ficou triste mas nós vamos fazer uma surpresa pra ela hoje e olha só que a gente olha só que fofura gente ele é um patinete elétrico ele tipo uma motinha né mas ele tem regulagem do banco então olha só e também do volante e assim ó ela queria tem patinete tem mas ela quer que fosse uma motinha né e nós conseguimos fazer um rosto pra ela gente ó meu deus eu tô muito animada elas tem lá no parquinho a gente vai colocar no carro e vai levar lá pra elas e aí vocês vão colocar a surpresa e aí você não vai andando não eu vou mas aí ela vai ver é eu vou só mostrar para o pessoal como é que é ou não não deixa ela mostrar ela mostrar então a gente vai por lá no carro ixi olha lá a sessão será que vai dar certo a surpresa ou não a será que seremos surpreendidos júlio como é que desmontou você não sabe desmontar é assim só eu acho não nossa e tá ventando a vida aqui gente meu deus tá na ventaninha olha o que que aconteceu júlio você não sabe desmontar desmonta só o guidão pelo menos será só esse aqui assim abaixa duas horas depois deu certo foi só parar de filmar o que tinha que fazer júlio mas antes de desmontar também aqui ó não precisa precisa ele desmonta todinho nossa gente é tudo cheio dos negócios vamos desmontar e já vou tudo mostrar deu certo deu certo bate aqui bora lá chamar ela ela vai abrir o porta malas é carro de quem tem vai pra praia o baldinho de praia a gente tá indo lá então no parquinho e nós távamos pensando aqui o que que ia falar pra ela pra ela abrir o porta malas né daí a gente vai falar que a gente vai fazer um desafio um vídeo desafio e que ela precisa pegar o negócio no carro que ela tem que pegar o negócio no porta malas pra ajudar a pegar o negócio no porta malas pra ela tipo assim ir lá ver o porta malas e vão ver a reação dela ai meu deus nós estamos chegando ó estamos chegando no parquinho e o bom é que aqui tem muito espaço pra ela andar gente nós já vamos testar hoje mesmo será que vai dar conta? será que vai dar júlio ai meu deus será que essa surpresa vai ser boa? eu tô com medo na verdade chegou o grande momento o júlio tá lá dentro do carro e eu vou lá chamar a Helena quer dizer eu já tô aqui né no parquinho Helena eu preciso que você me ajude a pegar o negócio no carro porque a gente vai fazer um desafio tá bora 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 lá mas o que é? é um desafio mas é que é isso vocês precisam me ajudar é porque tá lá no carro eu preciso que vocês me ajudem a pegar ah tá é muito pesado? não 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 mais ou menos por isso que eu preciso de ajuda então bora foi aham daí ele pediu pra eu vir aqui ah entendi pra pegar e deixar daí tem que buscar outras coisas lá ó como é que é? como é que vocês estavam fazendo? então vem o que que é isso Helena? é LED 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 com um montinho rosa é LED LED e tem LED e tem... ah tem muita coisa legal eu também quero um pra mim ah Laura mas o seu é a motinha e o pessoal vai ver lá no seu canal vamos tirar? vamos você não acredita a gente encontrou Helena dá pra ficar de pé aqui ó outra pessoa dá pra pegar carona que top olha aqui ó mas antes segurança bora trouxemos capacete o chifre da Laura tá quebrado bora e acabou de cair mais um pedaço caiu mais um pedaço do chifre vamos lá o papai vai tirar o patinete e nós vamos ter que fazer o teste Helena porque tem que ver se vai dar altura pra você né quando é que liga liga? não liga? a cara da Helena é de só de jeito é da chave mamãe você esqueceu a chave ai meu filho liga sim Helena mas primeiro vai papai vai buscar a chave que a gente vai testando aqui vai Helena vamos testar ver se dá pé pra você dá olha isso como é que combinou com o seu chapéu com o seu capacetinho acelera? acelera aqui assim ó não acelera igual moto acelera aqui ó acelerador me segura olha isso meu Deus olha que demais nossa ai que divertido isso aqui é o farol liga farol vai lá Helena olha lá ó é igual da gotinha meu Deus a gente vai confundir muito a gente tem que colar um adesivo pra dizer e vem caminha do armário que é desse jeito é tudo igual a chave lá em casa e aí ligou? eu acho que aqui é só uma ligou? tem que girar a chave ligou olha lá ele é tipo digital ó então ó você vai é porque aqui tá muito no cantinho não pode ir vai você tem que dar conta vai lá Helena ó um dois três e boa Helena vai vai ai meu Deus Aê! Vou, Helena! O capacete dela combina! Ai, que fofa! Oh, my God! Como é que faz a curva, Helena? Vai pro cantinho e volta. Não, eu não consigo, não. Olha, mas ela consegue equilibrar super bem. Isso já é ótimo. Agora eu vou dar de curva. Olha ela fazendo a curva. E, ó, peraí, vamos mostrar as coisas que tem, ó. Ó. Deixa eu ver, buzina. Ai, que legal! Tem seta? Não, é a luz, eu acho. Pra cima é a luz. Não, tem a seta, eu acho que nem tem seta. Aqui, ó. Olha! A seta eu acho que é em trás. Vamos ver aqui atrás. Aqui atrás é o freio. Dei a seta. Deixa eu ver. A gente vai filmar de noite pro pessoal ver. Porque tem neon também ali embaixo. Olha lá, tá piscando neon. Olha lá. Ai, que lindo! Que lindo! Então, bora. Agora, deixa a Helena dar mais uma volta pra testar. Ela já vai pegar você de carona. Não, por enquanto não, Helena. Não tá conseguindo se equilibrar. É. Então, bora, Helena. Vem. Olha, com o farolzinho aceso. É bom, Helena. Agora ninguém mais segura, Helena. Ó, vai passar no quebra-mola. É o teste, hein? Vai, reduz um pouquinho. Vai. É auto-escola, Helena. Reduz. Reduz um pouquinho e passa. Tem um monte de quebra-mola assim. Tem que passar. Vai, acelera. Acelera. Tem que acelerar. Acelera. Aê! É fácil, não é? Ó, ó. Meu Deus do céu. Está na 1 ainda? Vocês mudaram a cidade. Está na 1? Ela é levinha. Ufa, uma preocupação que eu tinha era de não dar altura pra ela parar. Fazer essas paradas assim, né? Quando eu preciso ir pro cantinho. Olha aqui, ó. Dá pra ver bem o farol. Olha. Que bonitinho. Ele tem três farolzinhos na frente. E ela tem a super altura pra fazer isso. Então, está aproveitando. Ah, eu acho que é. Deixa a Laura testar uma vez. Deixa a Laura testar uma vez. Vai lá, Laura. Ó. Meu Deus. Me espera, Laura. Meu Deus, Laurinha. Assim eu não consigo te acompanhar. Está calipado nesse carrinho, Arcos. Volta, Rita. Aê! Boa. Boa, Laurinha. É legal? Você gostou? É muito legal? Então faz. Ela vai fazer uma curva. Ah, é melhor mesmo. Sem quebrar a mão. Deixa eu ver as duas. Vamos fazer de uma vez. Está feita. Ó, está no mínimo. Então, bora. Vai devagarzinho. Vai. Um, dois, três e... Tchau. Devagar, Laura. Pode voltar. Bora, vai. Uhul. Ai, gente. Que legal. Dá para dar caroninha. Tchau, meninas. Bora. Mais uma volta, hein. Olha como é que ela está rápida. Ela nem acelera mais para tirar o pé. Ai, espera aí. Quebra a mola sozinha. Não acredito. Que legal. Volta. Agora faz a curva. Vai para o cantinho. Cantinho, cantinho, cantinho. Quase. 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 Não é muito. Mas eu não preciso ver. Hã? Eu preciso pegar mais confiança. Como é que é? Eu preciso pegar mais confiança ainda para dar curva. Ah, entendi. Mas fica muito devolvente. Ah. Aí eu volto a gente para a camiseta. Então vai para a gente andar. Depois, ah, o quebra-mola. E será que o Gabriel vai gostar de pegar uma caroninha aí, talvez? Eu não sei. Será? Quando ele chegar a gente vai testar. Então bora, Helena. Mostra que você já aprendeu, hein. Ó. Não aprendeu cair. Aprendeu andar. Devagar para eu poder te acompanhar, ó. Muito bem. Agora eu quebro a mola, hein. Reduz. Boa! E olha só que legal, gente. Esse patinete aqui a gente consegue levantar ele, ó. Tipo... Para ficar mais alto dos adultos. O banco, porque aí ele... O que dá não dá? Também dá. Também dá. Ó. Você acha que a altura está bom para você, não? Não. Eu vou levantar. De altura aí? Eu vou de carona. Eu acho que eu vou levantar aqui. Deixa eu testar primeiro sem carona, Laura. Tá bom, eu vou descer. Nossa, vai altão assim? Eu não sei, gente. Mãe, cuidado com o carro. Olha o carro, Niquinho. Laura, não. Deixa eu testar de 100. Estou insegura. Está indo no carro. Ai, que medo. Mãe, é bem fácil de andar. Estou com medo. Só quando a menina desce. Acho que o carro também está com medo de ir andando, né? Porque ele está passando tão devagar que ele está assim, ó. Meu Deus. Está perto. É porque aqui no condomínio tem que andar devagarzinho. Vai. Um, dois, três, e... Fui. Ai, que legal. Ei, me acompanha também, ué. Olha. Reduz a velocidade. Reduz a velocidade, irmão. Reduz. Olha que legal. Ainda dá para ver aqui, ó. Aqui dá para ver, tipo assim, a quantos quilômetros por hora você vai, ó. Está vendo ali? Viu? Está caroando mesmo, mãe. Você pode olhar? Não, é boa não, filha. Só um pouquinho. Não, é, mas a gente precisa se ver também. É bom. Agora eu vou fazer a curva. Vamos ver. Devagarzinho, vem filmar, vai. Devagarzinho, velho. Olha ela, tremedeira. É que eu pedi para a Laurinha. Olha. Olha o treme-trem, ué. Mas eu estou indo. Bora, agora eu vou de velocidade, hein. E o quebra-mola agora? Ai, meu Deus. Segura, Laura. Aê. Porque também está passando. Parece que o pessoal já passou. Né? Pegamos o patinete dele e demos um olé nela e põe ela embora. Não, pode devolver para ela. A Laurinha assurda, vai as duas para a senhora. Vai, Laurinha. Vai, deixa eu mandar. Oi, Indra. Quer tentar? Quer tentar, Indra? Não sei. Quer que eu te ajude? Nós temos mais uma para o test drive. Já está com o capacete. Você está com medo? Está segurando, vai. Vai, vai dar certo. Vamos esperar o carro passar. O lado de lá freia é mais fácil. Porque aqui você acelera lá freia. Vamos lá, Alcança. Bora. Um, dois, três. E foi, Isa. Pode ir? Pode ir? É! Foi, Isa. Olha, Isa fugindo. É fácil, não é, Isa? Olha a Helena tentando recuperar o patinete dela. Ah, meu Deus. Faz a volta, Isa. Qualquer coisa, põe o pé no chão. Olha, de primeiro. Muito bem. Agora a gente vai mostrar umas imagens de noite, meninas. Porque de noite é muito legal. Então, agora vocês vão ficar com imagens de noite da gente andando, fazendo uma expedição noturna com o patinete. A buzina é diferente, né? E, ó. E outra, ó. Pra andar com o patinete sempre com o capacete, hein? Combinado? Olha lá quem vai estrear o patinete de noite. Vamos ver. Devagarzinho, papai. Bem devagarzinho, papai. Duvido que ele vai querer. Agora... Oi, Gabriel. Olha, gente. Que legal que ele funciona de noite, hein? Gabriel, tá legal? Tá muito legal. Olha lá. Olha eles que radicais. Até veio o farol assim com tudo, certo? Uhul. Que legal. Tchau, meninas. Ah, volta aqui. Olha lá, pro outro lado. Senão eu não aguento correr. Eu não aguento correr atrás de vocês. Vocês vão muito rápido, meninos. Ah, carinha dele. Agora vamos ver. Agora as meninas vão testar. o patinete de noite. Tem uma pista. Tem uma pista. Ele falou que é uma pista de carro. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Sério, espera. Então dá uma volta aí na pista. Ela levou todo mundo. Olha lá. Eu acho que eu vou ter que tirar esse adesivo daí. E agora, meninas? Vamos ser as duas? Vai dar certo, será? Será? Tomara que dê, né? Então vamos ver. Vai, Laurinha. Cuidado. Segura firme, hein, Helena? Vai, boa, boa. Isso. Boa, Laurinha. E foi embora, meninas. Tá legal aí, Helena? Deixa eu fazer a curvinha lá, devagarzinho, Laurinha. Olha só onde nós estamos. Vocês piscaram depois do capote. Eu não fiz nada. Você me empurrou e me deu uma rasteira. Não, não, não. Comenta aí, gente. Se aparecer na cama, eu assumo. Apareceu sim. Não, não, não. E olha só, eles estão aqui, ó, nas piscininhas. Tem vários cachoeirinhas, ó, né? Ah, tem sim, eu tô tampando. E olha só, tem vários escorregos piscininhos. Essa área aqui vem de baby, o Gabriel gosta daqui. Ah, não tem. Olha o tamanho da cachoeirinha, olha que era. Tá, tudo, tá, tudo, tá, tudo. Olha lá, nele? Aonde? Não, 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 não. Ali, é igual um canguru. E agora, quem tá animada pra descer uma big de uma rampa de boia? Então, bora lá, olha só. Essa é gigante, gente, olha só. E essa aqui desce de boia. É igual a rampa que o Gabriel escorrega, mas é gigante. E esse aqui pode ir a partir de 1,20 de altura. Então, o Gabriel se entopou aqui longe da altura pra ir, né, Gabriel? É a corrida, hein? Um, dois, três e mais! Ficou entalada? Ficou entalada? Não, eu quase virei! Eu também. Foi legal, meninas? Foi! Já tô em Rio Lento, mãe. Agora ele quer ir no Rio Lento, que é bem aqui, ó. Então, vamos no Rio Lento. Olha ali, papai, onde é? Aí, o Rio Lento aí, ó. O Rio Lento. Aqui, ó, o Rio Lento. Vamos lá? Olha só, na entrada a gente filmou, passou por ali, filmou e estopou águas aqui, ó. E as meninas vão ver se é agora de tapete. Não acredito, Gabriel, o que você achou aí? É um caminhão de esqui, né? Não acredito que é isso! É um caminhão! É um caminhão! É um caminhão! Ai, que demais! Olha isso, gente. Aqui no Hot Park tem esse espaço aqui, que tem uns carrinhos bem legais pra criança andar. Olha, tem vários carros. E tem um espaço também de kart! E a Laurinha e a Helena vão andar de kart pela primeira vez! Pela primeira vez! Vocês estão com coragem, será? Olha isso, gente! Que legal! E tem uma pista aqui, ó. Muito legal! Olha a pistinha! Você vai na pistinha? Sim! E aí, o Gabriel escolheu esse jipe aqui. Tem vários carros, gente. Tem bug, tem aquele outro ali. Tem moto também. E olha só! Eu tô pegando topo água lá, tá? Laura, eu disse que se sair da pista, vai direto pro topo água. Olha lá! Olha isso, gente! Laurinha, nós preparativos. E aí, Lau? Qual será que vocês acham que a Laura vai, conhecendo a Laura? Para trás. Combinado? Vamos deixar pra frente. Eu primeiro vou começar devagar. Porque daí você vai me buscar, pra ver como é que vai. Então tá bom, vamos ver. O Gabriel tá pronto ali já, né, Gabriel? Pronto pra entrar na pistinha. E aí, gente? Vocês que conhecem a Laura, acham que ela vai andar? Olha aqui, Laura. No rápido ou no devagar? Oi, minha galera! É rápido, filha! Acelera, acelera muito. Devagar, acelera, acelera. Gente, olha que legal! Tá no rápido ou devagar? Tá no rápido ou devagar? É muito, muito legal. E tem uma super pista bem legal aqui, com várias curvas. Helena, me conta aqui. Tá ansiosa? Tá? A Helena gosta também, né, Helena? E olha quem tá mais ansiosa aqui, ó. Tá ansiosa aqui. Gente, olha isso. A Laura tá super indo bem já. Já pegou o jeito. Olha o sorrisão dela lá, ó. Olha a curva, ó. Uhul! Agora é quem? Ô, volante! Olha aí, vai! Você tem que estacionar? Olha lá, ó. Vamos ver se a Laura sabe estacionar. Aham. Muito bem, dona Laura! Gente, eu vou postar pra vocês verem a Laura fazendo um drift maravilhoso. Eu vou postar aqui, maravilhosa. Muito legal, gente. Aqui no Hot Park tem esse espaço aqui com os carros. Tem os pros menorzinhos e tem esse aqui super radical. Dirige, Gabriel! Segura! Isso aqui, na pista, hein? Ó, não pode sair da pista, hein? Uhul! Vai, Gabriel! Muito bem! Olha que legal! Você tá dirigindo numa pista de verdade. Olha, Gabriel! Ai, que legal! Ó, segura o volante, hein? Puzina, puzina! Deixa eu ver se tem puzina! Ele tá concentrado. Bora, bora, Gabriel! Olha pra frente! Lá, tchau, aqui! Além de tudo, gente, olha essa vista maravilhosa daqui! Olha que vista incrível que a gente tem aqui, perto da pistinha. Olha lá, as meninas vieram ver, né, meninas? Olha só, olha que lindo é aqui! É daquele lugar lá, de tudo. É, do lugar que a gente tira foto ali, é lindo! E é uma pistinha bem grande, olha isso! Cheia de curvas e tal, é bem legal, a criança diverte bastante. A Laurinha, amor! E daqui a pouco, quem vai andar? Ah! Gabriel, você tá subindo aí, Gabriel? Tá saindo da pista! Yeah! Uhul! Olha a carta dele, olha a carta dele! Realizou o Homem-Aranha, gente! Essa rotina da manhã no parque aquático tá bom demais, hein? Ah! Que rotina deliciosa é essa, minha gente? Lá, Gabriel! E aí, Helena, ó, colocando os equipamentos de segurança, cinto de segurança, já prendeu o cabelo e agora vai pôr o cabelo e agora vai pôr o capacete. Vamos lá? Meu, eu quero ver! Bora lá, Helena! É sua vez, hein? Isso aí, Helena! Pra lá! Vai lá! Meu Deus, Helena! Helena começou a ver, Helena! Vai, Helena! Não! Não para, vai! Bora! Coragem! Nossa Senhora! Primeira! Acelera! Acelera muito! Uhul! Ele é muito rápido! A Laura é instrutora aqui, ó! Uhul! Vai, Helena! Vai, Gabriel! Gabriel vai te passar, Helena! Não para! Uhul! Vai, Helena! Uhul! E agora, para finalizar a nossa rotina da manhã do Parque Aquático que nós vamos chegar hoje, no lugar que a gente mais gosta, eu acho, do Parque Aquático. É no rio... Então, esse rio é o que, Gabriel? Conta! Rio Lento! Rio Lento! Então, vamos embora! E aí, tá de boa aí, Helena? Vamos pôr um pouco de ação estranha, Helena? Eu sou o motor aqui do Rio Lento, vamos! Ó, o motorzinho! Ixi, agora congecionou aí, hein? Conta aqui, meninas! Partiu voltar agora... Olha lá, tem uma tartaruga aqui! Ai, partiu voltar agora... Quem se divertiu muito? Conta, Gabriel! Eu e a gente se divertiu muito e agora nós estamos fazendo o caminho de volta! E agora é de almoçar! Vamos lá de paz! Ali é a praia, lá! Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos lá! Esse vídeo aqui é uma surpresa! É um vídeo especial! É um vídeo especial! É, né? 18 anos esses dias! Então, bem-vinda ao Enigma de 8 Enigmas, 8 presentes! Estão preparadas? Sim! Ah, vocês vão dividir! Ah, assim, ó... Se a Helena quiser, ela dividir por você! O que vocês acham? Gente, comenta aí! Vocês acham que a Helena tem que não dividir com a Laura? Cadê a carinha do... Cadê a carinha do gatinho do Shrek, Laura? Pra dividir? It's been a long day... Então é isso, gente! Sejam bem-vindos ao Enigma! 8 Enigmas, 8 presentes! E aniversário da Helena! Em 24 horas! Em 24 horas! Olha só! Deixa eu contar aqui, Helena! Quantos anos você fez? Então, você está preparada para os Enigmas? Eu não sabia! Quantos são os rapazes dela? 11! Vocês acham que a gente tem que fazer para a Laura? Comenta aí! Vocês têm comentagem! Sim! Sim! Comenta! É o meu aniversário! Tchuc, 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 parabéns para mim! Então, bora para o Primeiro Enigma? Preparadas? Já vai deixando o like aí, gente! Se inscreve no canal! Segue a gente nas nossas redes sociais! E bora para o Primeiro Enigma! Tem que estar juntas! Não pode sozinha! Tem que sempre estar de maldada para encontrar a surpresa! Bom, estamos preparados! O Primeiro Enigma vai ser o papai que vai fazer! Tá bom! Eu posso ajudar? Não! Não! Vamos lá, meninas! Esse é muito fácil, hein? Em dia de calor, posso me divertir e me refrescar! Piscina fina? Então vai, 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 vai! Tem que olhar por tudo! Pode estar dentro ainda? Pode! É piscina! Não posso, eu disse que não! Mas não, porque se não molha daí! Aí está fácil de ver também, né? Vou dar, vou, vou pôr tempo, hein? Se não achar, pede, já, já... Quente frio, quente frio! Não, não, quente frio, não! Procura, gente! Gente, vocês estão te procurando devagar! Não é possível que ela está tão na cara assim! Não! E agora, bora! Não, dois, três, e... Vai, ué! Vai, cadê? Como é que abre? Do jeito mais prático, rasgando! O que é isso? O que é isso? Combina muito com piscina! Oh, my God! O que é isso? Que legal! É aquele negócio que tira a água! Será que funciona? Não sei! Vamos testar, vai! Eu quero abrir! Vai, nós temos que testar! Olha o que é, mostra! É uma mochilinha! É uma mochilinha! Tira! Segura! Esse negocinho que tira! Como é que tira? Depois a gente põe na mochila, né? Ela vira uma mochila! Tem um negócio aqui, ó! Será que funciona? Vamos pôr a água! Primeiro vamos pôr a água, peraí! Vai! Olha a Helena! Olha a Helena! É na mochila, Helena! Põe a mangueirinha na água! Põe a mangueirinha na piscina! Põe a mangueirinha na piscina! É refio eterno, Helena! Olha, vai! Vai! Afunda o biquinho dela! Vamos lá! Um, dois, três, e... Vai! Pim, pim, pim! Pim, pim, pim! A mamãe que me mandou, Laurinha! Não! Olha a Laura com a bote na mão! Não, 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 não! Só um rodando! Não, não! Ela foi boazinha! Ela te poupou! Vamos montar! Vamos montar! Vamos montar as minhas, peraí! Bom, montamos já aqui! Faltou só a alça pra pôr as nossas costas, que é uma mochila! Mas vamos testar então, Laurinha? Não, não! Ela não é de mim, não! atira lá, atira lá, vamos ver lá na piscina lá na parede olha, vai longe não, atira na parede, Laura tá atirando olha lá, tá vendo? ele é bom, viu? muito bom e tem muita água, hein? muito bom, muito bom, muito bom não sei, cheguei lá dentro de casa ele tem uma olhada dentro de casa chega, Laura próximo, próximo, próximo pelo amor de Deus, chega alguém toma esse menino, pelo amor de Deus, gente? o próximo enigma vai ficar por minha conta e o enigma é um lugar misterioso é e que a gente ficou com muito medo quando conheceu e talvez tenha algo misterioso por lá é isso só mais uma diquinha que a gente pensou em acampar lá mas ficamos com medo porque isso é muito tenebroso o lugar é perigoso é perigoso eu não sei se eu não sei se ó, espera vamos torcer pra que vocês encontrem rápido pra gente sair rápido de lá porque calma, 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 calma aonde? aonde? acho que é aonde? é naquele lugar lá aonde? perto da onde? é no bosque é é no bosque nós assombrados então vamos lá então? você tem coragem no bosque pera, pera, pera bom eu não vou né quem vai é vocês vocês vão de que? eu acho que você pode ir lá e só dar uma conferida se tá tudo bem e daí a gente já chega lá tá, vocês vão como? de carrinho de bicicleta? eu vou de carrinho e ela vai de bicicleta bora beleza, bora ó, o bosque é pertinho aqui de casa mas se a gente for andando e tiver que voltar porque eu não sei qual a próxima só levando que vale em todo o condomínio tá, meninas? é o condomínio inteiro quem já viu o tour pelo condomínio? como é que eu sou? tá, tá, tá espera aí, cadê a chave? tá, cadê a chave? ah, tá, cadê a chave olha elas tudo bem tudo bem tudo bem meninas, prepare as pernas que é, que é tem muito espaço pra vocês pedalar aqui hoje, hein? não sei prepara prepara então vamos, ó aqui já pode ir pra poder ser quem vai primeiro? ah, ele é é um monte ó, vou descer e será que eu desco aqui? não, não, não ela tem suco da motinha dela não parte o bosque vamos e aí meninas, demoraram, hein? pode, encosta aí chegamos tá de fichandais ou não, Jéssica? ó, tá igual o Mario Kart eu vi eu vi, ele ia ser só rodopiando você viu? eu vi rodando todo mundo igual aquela roda-roda já que eu vi o problema é que na verdade verdadeira eu tô preocupada na verdade que a roda porque mesmo o Titi a gente já veio aqui viu o balanço balançando sozinho eu não sei será que é uma boa? será que é? eu acho que quero ver vamos lá ver? não é uma sequência tem que encontrar esse pra encontrar o outro sim se não encontrar um já cancela o resto dos presentes o problema é que é muito grande os bosques agora, vamos lá vai, de volta a água juntas, juntas tá, vocês vão sozinha então, tá, meninas? tchau vai ter tempo, será? não 10 segundos? ah, não e aí, meninas vamos aí, meninas ah, nossa eu tô tremendo de medo olha aí como eu tô tremendo de medo vocês viram aquilo que eu vi? ai, gente eu não sei se eu quero o balanço tá começando sozinho não mas se não vê se não achar esse presente cancela o resto cancela o resto gente, o que vocês acham? a gente deve ou não fazer um acampamento? pisei no buraco tá graças não tá quente, o frio não tá quente, o frio não tá ácido, não dá sacão vem, Helena, comigo tá dando medo das folhas? ah, tá dando medo das folhas? ah, tá tranquilo ah, tá tranquilo ah, tá tranquilo Nas folhas não estão, não. Ah, eu sou tão ansiosa que nem vou esperar. Olha o lixo, olha o lixo. O que que é? O que que é? E tem quatro. Vamos tentar ali para abrir? Vamos. Agora a gente vai abrir. Quer ajuda? Não. Abre sim, olha. Olha, parece uma selvagem, olha. Olha, eu abri brinquedas. Tem duas surpresas, tem duas surpresas. Essa é a surpresa. Essa é a surpresa? É. E esse pãozinho é a surpresa. Ah, que fofo, meu Deus. É uma batata. É uma batata. Batatalita. A Laura fez um escorregador de cuchimelo. E o que que é isso aí, Helena? Esse aqui é o machos e esse daqui é o hambúrguer. E o outro é o que? O pão? O que que é o branquinho? O que que é branco? Malnese. É aquele pãozinho lá que rola. Ah, pãozinho japonês. Sabe o que a gente come? Moti, não. Você adora esse troço. É, eu adoro. Olha lá, que fofo. Ah, que fofinho. Tá, mãe. Agora a gente vai jogar no lit. Agora a gente vai tirar mais. Será que tem mais? Aonde? Eu só acho bom a gente ir embora porque... O balanço tinha parado quando a gente abriu. Eu acho melhor a gente sair daqui. Corre. Corre. Espera. Meu Deus, é um... É de belo lá. Só as fragas do bosque. O Toquinho ficou sozinho. Olha lá. Mas é verdade, gente. Tá infestado de libelo aqui, ó. É, ué. O bosque tá se revoltando contra a gente. Não sei se você tá pegando a filmagem aqui, mas tem muitas aqui, ó. Nossa, vamos embora. Olha aqui. Seu cabelo. Seu cabelo. Seu cabelo. Seu cabelo. Seu cabelo. Seu cabelo. Atrás. 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 Amor. Pera aí. Pera aí, amor. Eu tiro. Eu tiro. Daqui. 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 Não tá, não. Guardou os presentes. Agora que a gente tá reunido aqui, o papai tá com o próximo Enigum ou o próximo Enigum. É uma dica, né? Presta atenção, Helena. Sim. Você vai ter que descobrir, Helena, dessa vez. O Gabriel me falou, o dia que eu crescer, vou me divertir muito aqui. Vou deslizar e vou dar autossaltos. Já sei. Na pista de skate. Também. Meu Deus, ela é boa nisso. Claro. Deslizar e dar autossaltos. Ué, mas podia ser no parquinho, gente. Partinho, pista de skate. Será que vai estar aqui mesmo, gente? Pois é. Será que aqui? É, vem ter juntas. Eu dei uma olhada e não achei nada, hein? Será? Será que é mal do som do bosque? Olha, daqui de cima dá pra ver, hein? Olha, tem que ser de acordo aí, hein? Cuidado, cuidado aí. Isso, mãozinha separada. E aí, nada? Desce pra ali, desce pra ali, a lima é suave, ó. Não, do lado. Oitão aí, você para no meio e desce mais. Ó, ó, ó. Ó, que cuidadosa. Ué? E aí, meninas? Eu tô com o jeito. Procura aí? Vamos ver aqui. Ah! Achou! Vai, pra abrir? Deixa pra abrir. Tá. Deixa aqui, ela abre. Vai, juntas. Ajuda aí, a mana. Rasga o saquinho, pode rasgar. Ah, tem o banco aqui, ó. Vamos aqui no banco. Vem. Segureta. Não abre, não abre, não abre, hein? Aqui, ó. Ah, tem uma barata, hein? Quem lembra da nossa noite na pista de skate? Outro, ó. Vocês tem que comentar aí se vocês querem que a gente passe uma noite nessa pista de skate, hein? Vamos ver. Gostei daqui, hein? Tem até amigos. Tem barato. Tem até amigos pra vocês. Vai lá, vai lá. O que será? O que será? É isso. Vamos ver. É isso. É isso. O que é isso? É aquele segonço lá de... Filma! É exatamente isso, gente! E aí? Gostaram? Sim. Vamos guardar lá na ceixinha. Coloca na ceixa. A próxima 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 ceixa. O próximo enigma. É. E o próximo enigma é... Depois de pular, correr e deslizar na pista de skate, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Quarto. 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 Quarto de... Quarto. É. De quem é o quarto? É. A gente precisa descansar. A Helena. Gabriel. Quem é que estava deslizando e brincando? Do Gabriel. Muito bem. Então partiu o quarto do Gabriel. Agora a gente vai trocar. Trocaram os veículos? Trocaram. Uhul. Então daqui a pouco, pessoal. Será que essa é a melhor... Será que... É. Quase bateram aqui. Deixa eu fugir. Daqui a pouco. É. É uma roupa. É uma roupa. Vai. Já. Ó. Uma roupa. Ah, essa não tinha embalagem, mas eu imaginei assim, ó, no quarto do Gabriel, não ia ter como ter, olha que lindo, não ia como ter a maquiagem, mas ele é bonito na boca. Vai testar? Vai testar esse aqui? Eu vou fazer uma maquiagem pequenininha. Não, não vai fazer maquiagem completa, né, mas dá pra fazer uma maquiagem. Eu vou testar na mão. Vai, põe aqui, ó. Nossa, que lindo esse aqui, olha. Uau. Tá, agora eu vou testar. Vai, Helena, vê se é cheiroso ou não. É muito cheiroso, olha isso. Meu Deus, cheira. Cheira. Nossa, é muito cheiro. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem gostinho ou não? Não. É chiclete? Tem cheiro de chiclete, tem muito cheiro de chiclete. Você sabe que eu senti que eu ia cair na pegadinha? E aí, tem brilho? Que lindo. Meninas, então já foram quantos presentes? Já foram... Nem eu sei mais. Esse é o quarto. Esse é o quarto. Certeza? Piscina. Bosque. Piscina. Skate. Claro que abriu, ó. É verdade. Olha, a gente vai maquiar aqui. Volta daqui a pouco pra vocês verem a maquiagem. Agora estão prontas, maquiadas. Olha isso. Uau. E agora vamos para o próximo enigma, porque nós já chegamos à metade. Então para encontrar o quinto presente... Papai tem o enigma. Vamos lá. E o próximo enigma é o seguinte... Eu até poderia me refrescar, mas dele... Qual é o enigma? Tô falando aqui agora. Não, você tá errado. E o próximo enigma é... Eu poderia até me refrescar, mas dele... Prefiro pegar coisas para comer. Como, por exemplo... A deusa. Não. Para pegar alguma coisa para comer, eu preciso de uma vara. Ah, o rio. Tem rio aqui? Tem. Dentro do condomínio? Sim. E será que tá dentro do rio? Será que já foi embora o presente? Tem com renteza. Corre. Mudamos a configuração aqui dos... Dos... Dos veículos. De transporte, porque o rio é longe. E daí a gente... Elas não iam aguentar dando de bicicleta, né? E daí eu vou... E ainda vou ter que carregar. Então, bora? Então, tchau meninas. Daqui umas meia hora e cinquenta lá. Não, você tem que ir lá no rio com a gente, né? Então tá, porque vocês vão demorar muito para chegar lá, eu tô achando. Então, bora, 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 bora. E o riozinho aqui é aqui, ó. Tem aqui e tem também ali, ó. Agora eu pego, o resto é saber aonde foi que... Tá escondido. Não, aqui não tem problema, aqui porque eu não passo a carro, que é o fim do condomínio. Então, eu acho que a gente pode parar ali, né? E aí, partir com a pé, né? Bora. Bora. Vem, Helena. É um rio? É, né? É um rio. Ah, é um córrego, um rio, um brejo. Eu não sei, ele começa aqui? Olha aqui, ó. Tem várias nascentes nele aí. Olha aqui, ó. A gente já pescou aqui, ó. Se vocês quiserem, a gente também pode pescar um dia aqui, pra vocês verem. Aqui é mais rasinho, pra lá é mais fundo. É. Aqui é tipo um manguizinho, né? Olha, aqui tá mais fundo, hein? Aqui tem uma parte mais fundo. É, aqui deve ter peixe. Dá pra pescar aqui, hein? Uhum. Quando a água é mais escura, assim, ó. É porque é mais funda, né? Aí, tá vendo lá o que ela tem? Bem clarinho, né? Nossa, deixa eu ver a areia. É, tá pra ali lá, ó. Tá vendo que tem alguém que pisou ali, ó. E veio na água. Que isso? Nossa, tem pato. Pato? Ah, não, deve ser gaijota. Então, ó. Não, mas tem pato mesmo. Tem? Tem. Aonde? Aí dentro. Eu vi dois, eu vi dois aí dentro ontem. E aqui é outro bosque. Aqui é outro bosque. Esse aqui é mais tenebroso. Esse é assustador. Mas a gente vem aqui pra ver peixe ou pra caçar presente? Pra caçar presente. Então, bora, hein? É o tinto. É. Acho que é o cisco, não? Pode passar por essa ponte. Tinto presente. Será que é seguro? Tem uma ponte. Olha aqui. Aqui é bem cozinho, ó. Nossa, uma aranha. Aqui é bem cozinho. Tem aranha? Calma, assim, mãe. É uma... Meu Deus, gente. Tá muito emocionante esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus. Olha esse bosque. É no rio ou no bosque? É no rio. É no rio. É no rio. Será que foi embora? Será que não? Não. Não, 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 não. Lá, pode ir. Ah, é rio também? É. Então tem que procurar, hein? Mas é no rio. É, na beira do rio. Não tá... Não tá dentro do rio, né? É. Eu posso dar uma dica pra vocês. Ah, eu acho melhor pra vocês. Dá uma dica. Daqui eu estou vendo ele. Daqui? Eu achei. Aê! É, não tava bem no rio. Eu tava esperando que tivesse o sim, ó. Ah, mas é mais difícil de achar ali. Vocês acham muito fácil, hein? Já? Tem que ir embora. Bora, vai. A gente é o chão. Essa aranha vai junto também? Não tem aranha aqui, nada. Será que será? O que é isso, Léo? Silvana! Ah, que fofo! É um o quê que é isso? Conjunto quarto de bebê. Vocês tinham quarto de bebê? Esse quarto de bebê vocês têm? Será? A gente já tem isso? Que absurdo. Tem repetido agora. Daí dá pra jantar mais. Mais bebê, né? Dá pra fazer um quarto gigante? É, mais bebê, zoe. Ô, gente, achei que ia arrasar no presente. Eu tinha que ir perguntando se você sentiu. Sabe aquela música do Chaves? A gente ganhou da Fada do Dente. Ah, safada, meu Deus do céu. Então vamos pro próximo enigma. Vamos, vamos, não vamos ficar triste porque a gente pode fazer um super quarto. Então bora. Bola! Próximo enigma. E também porque a gente tem muita criança. Agora é a mamãe. Beleza. E o próximo enigma sou eu que falo. Então manda ver. Só na caixa, DJ. Quando eu quero me divertir, eu vou pra seu lugar. Aqui no caquinho. Nossa, que selvagem. Corre! Corre! Corre, mamãe! O que é um? O que é uma observação? Porque eles estão todos juntos Ué, mas Parquinho todo mundo usa, né? É porque cortaram a grana Na verdade, acho que veio um tatu aqui Meu Deus, e as mãozinhas Vai, bora Eu acho que eu devia ter colocado o tempo Eu vi lá atrás Tem umas balançando lá atrás, meninas O frumo do nosso lado estava balançando Acharam aí? Sobe por aqui, ó E aí, vai procurar, meninas Olha, Helena, a Helena já estava olhando Olha, o ponto mais alto do parquinho Eles estão conseguindo avistar alguma coisa Olha, põe a mão aqui, ok? A gente consegue ver melhor Não Virou nada? Vamos ter que encerrar então, né? Não Esse é o sexto presente, hein? Ainda falta mais dois Falta esse se acharem, mais dois depois Achei! Aí! Fora o presente! Eu vou jogar! Três, dois, dois, três! Ele não quebra, não? Não sei Bom, só tenho que pensar a sua dor aqui Minha senhora Tomara que não quebrasse Olha lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mini livrinho! O que é isso? Mini livrinho! É um mini diário De chocolate E ele é muito diferente É de barra de chocolate Olha só É daqueles materiais Mini material escolar Aí vem tudo miniatura, gente A gente já tem esse aqui, ó Esse aqui É verdade Mas esse aqui não tinha Não Então bora, bora Próxima pista Próxima pista Próxima enigma É por conta do papai Vamos lá então Todo dia de noite A gente se reúne para dormir Dois? Sim É o quarto O meu e da Helena Será? Então bora, bora, bora Corre! Agora eu vou pra mamãe Partiu casa Sim Bora Pronto Chegaram realmente Eram no quarto Mas agora Vocês precisam procurar Não Não É no quarto É no quarto No quarto Não no closet Não falei Tocar roupa É, não tem nada de roupa Não tá dentro de nada Não? Meu Deus Pode estar embaixo? Não Eu falei pra vocês descansarem Não era? Então é na cama Aqui Aqui Calma Deixa que eu ver Vai Vamos ver É um livro Destruiu seu diário É o que? Destruiu seu diário Você queria muito? Vocês queriam demais Sim Então olha aí Destruiu seu diário Qual que é a primeira página? Já vamos começar Vem pra cá Vem pra cá de novo É esse daqui Vamos Instruções Leve este livro Para todos os lugares Siga as instruções De cada página A ordem não é importante Suba aqui Esfregue os pés E dê Uns pulos Mentira Meu Deus É sério isso? É pra isso que serve isso? Tá sujado Gente, mas coitado Tá bom Tá bom Agora ficou Agora ficou Destruído realmente Não, mas então não vamos passar mais folhas não Porque você ainda tem que fazer o começo Vocês duas tem que fazer isso e se divertir Combinado? Tem muita página pra numerar aqui Minha nozinha Só falta o último presente E quem vai fazer o enigma e o papai? O papai? Tá É o último enigma, hein Presta atenção Deixa aqui o presente E vai Olha pro papai Eu estou vendo aqui três princesas na tela E toda princesa merece uma coisa O que que toda princesa tem? Não Não Uma coisa maior Tipo isso O castelinho de beijado é lá embaixo Papai arrasou Esse 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 enigma foi difícil Fala lá Foi o mais difícil, não foi? Mas peraí Mas tem que falar o castelo Tem que falar o castelo A Helena Opa, a Helena Você falou o castelo Você falou o castelo A Helena Castelo Não Depois Passa o vá, quando vá, quando vá Tipo isso Vai, vai, vai Que isso? Que isso? Um iPhone 15 Pra cada uma Oh meu Deus Mas que presente bom, hein Valeu até o Silvana Family Comprado errado E eu liguei pra mamãe Mamãe Elas tem isso aqui? Tem não Pode entrar Você que tem não Então tá bom Eu te mostrei ainda Falei que a gente tinha um quartinho de neném Gostaram? Gente, olha essa capinha que linda Vem aqui fora Vem aqui fora Mostra Vamos instalar agora as coisas aí Configurar E blá 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 Olha que linda Meu Deus Olha que linda E ele vem até com aquele imã, né Pra carregar Só que não é aquele menorzinho O maiorzinho Que tem mais espaço Pra fazer Fazer coisa Beleza? E é isso Olha a minha pergunta agora Quem gostou do vídeo? Eu E é isso, pessoal Não faça isso, Laura Foi não, cara O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado O Enigma da Helena Oito Enigmas Oito presentes de aniversário Vamos mandar um super beijo Até o próximo vídeo Tchau E agora, que é que esse vídeo vai abrir Pra brincar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau